Boa noite para todos. Meu nome é Wagner Barbosa e você está no canal da Autoconsciência Infinita. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Estou começando uma nova perspectiva do canal, que é uma coisa que eu já queria ter feito há muito tempo e fui protelando e acabei deixando, deixando e ficou. Mas agora ela resolveu vir. Então hoje eu separei um trecho aqui de um podcast com Júnior Legrazier no canal Paranormal. Ele vai falar aqui um pouco sobre a frequência Schumann e eu vou fazer alguns comentários sobre essa entrevista dele nesse canal. Hoje o planeta está passando por uma revolução, que é uma revolução do planeta, que ele vai passar para a quinta, na verdade já está passando para a quinta dimensão e nós vamos, nós nos encontramos numa encruzilhada, né? Ou seja, ou nós fazemos o que nós viemos fazer aqui nesse planeta ou nós continuamos como nós estamos. Então vamos escutar um pouquinho do que ele fala. O planeta receber muita energia. Se nós analisarmos, né, cientificamente, através da ressonância Schumann, o ano passado, no período de agosto até outubro do ano passado, nós fizemos um levantamento só para passar para o pessoal, nós tivemos uma média em 60 dias de 23 hertz, né? Sabendo que a ressonância Schumann mede a frequência eletromagnética da Terra. Então a Terra recebe uma energia e ela pulsa. Nos últimos 70 anos essa energia era constante de 7.83 hertz. A partir de 2018, quando nós entramos realmente nesse processo da transição planetária, essas energias vêm aumentando muito. Primeiro em picos maiores, porém em espaços de 60 dias. Esses picos foram diminuindo, nós chegamos a picos de 240, 250 hertz, que é muito para um planeta que era 7.83. Esses picos vieram diminuindo, mas a peridiosidade também. Então veja bem que nós notamos nos últimos anos que o tempo, ele está ficando escasso. Então já houve uma redução, isso é uma coisa que cada dia, parece que os dias passam mais rápido. E isso é relacionado com a frequência Schumann. Nós estamos passando pelos anéis, que são anéis, se não me engano são anéis de sírios, que são anéis de luz. E nesse momento nós estamos entrando na parte mais densa desses anéis. E quando nós entramos nessa densidade, esses anéis, que são anéis de luz, eles entram nas nossas, nos nossos átomos, moléculas, órgãos, tudo, e começam a colocar para fora as coisas que precisam ser limpas. Isso já é uma realidade. E muitas vezes a pessoa tem uma doença e não sabe por quê. Porque ela precisa fazer um trabalho sobre si mesmo, que ela está ignorando, ou que não quer fazer. Então agora, por exemplo, o ano passado, nesse período de agosto a outubro, nós tivemos em média 23 hertz. E alguns poucos dias, 7.83, alguns dias 6, 5, 8. Fizemos o levantamento que eu apresentei agora na semana passada, dos últimos 60 dias em março e abril, até um pedaço de junho, até dia 19 de maio, na verdade. Esses picos, a média foi de 31 hertz. Então nós estamos muito além. Nós não tivemos nenhum dia de 7.83. Um dia que nós tivemos foi de 8, outro dia de 8,5, mas nenhum dia de 7.83. Então assim como nós sentimos toda essa energia brutal que o planeta está recebendo, o planeta também recebe. E ele também se expressa. E é o que nós vimos no sul e nós vamos continuar vendo. E não é só no sul. Nós hoje temos 11 países. Então vejam que essas enchentes que estão acontecendo por todo o planeta, elas já são um reflexo disso que está acontecendo dessa energia que está passando pelo planeta. E nós não estamos falando nem, ou ainda falando, mas vamos falar, sobre a inversão magnética. Que isso é um assunto também que está em pauta, né? E está acontecendo aí o tempo todo. Lógico que aí vão aparecer os culpados, as pessoas que são as responsáveis, né? Digamos assim, por toda essa transformação, que com certeza ninguém ia querer estar passando por isso, mas as coisas estão acontecendo. Países nos cinco continentes sofrendo de chuvas, tempestades e enchentes. Nós temos China, nós temos Rússia, Cazaquistão, nós temos na África países. Nós temos Texas, semana passada, ficou debaixo de água. Então nós, o Uruguai está com enchentes, a Argentina, então o que nós estamos vendo é o planeta também se manifestando por causa dessas energias que nós estamos recebendo que são tão grandes. Então o planeta está se tornando, ou pelo menos está numa fase mais agressiva. Eu não diria agressiva, eu diria que ele está... Reativo. E reativo a energia, nós sentimos também, né? Então, quais são os nossos sentimentos? Acordar às três e meia da manhã, zumbido no ouvido, enjoo, dor de cabeça, dores no pescoço, nos ombros, alguns dias. Aqui cabe uma colocação muito importante com relação a esses aspectos que estão acontecendo no plano físico, né? E aí nós temos, por exemplo, a questão dessa loucura toda do tempo, né? Que o tempo... Tu vê, a própria África está se dividindo. É uma coisa tipo... Meu, mas como assim? Como é que um continente inteiro está se dividindo? Ah, pois está se dividindo. E aí? Como é que é isso, né? Quem é que vai parar isso? Quem é que vai parar os vulcões que estão em erupção? Ou as tempestades? Então, essa coisa geomagnética que está acontecendo com o planeta. E está acontecendo com o planeta justamente porque ele tem que se acomodar. E os inquilinos dele, somos nós, também temos que resolver a nossa vida. O que é que a gente vai fazer? Se nós vamos continuar aceitando as mesmas vibrações, ou se nós vamos nos elevar. Independentemente disso, o planeta vai para a quinta dimensão. Ou seja, algumas pessoas, sabe-se lá quantas, vão ficar aqui no planeta, na quinta dimensão, que é uma outra Terra, que já está aí. Mas só vai poder ficar nessa Terra quem estiver pronto, quem tiver energia pronta para poder suportar. Porque uma pessoa que não está pronta, ela não suporta. Ou seja, a vibração, ela é tão elevada que a pessoa não consegue suportar aquilo ali, né? Então, vamos ouvir um pouquinho mais do... Esse rapaz simpático... Com mal-estar. Você vai no médico, faz os exames e não é nada. Porque o nosso corpo sente essa energia, nós somos energia. Com essa variação que nós estamos recebendo, o corpo sente. O planeta é a mesma coisa. O nosso planeta é um planeta vivo. Nós estamos tendo alterações nas correntes manítimas. Nós estamos tendo um reajuste dos polos magnéticos da Terra. Aí, claro que existe uma reação do planeta e o planeta, ele não julga. Ele não é assim, ah, aqui tem gente, aqui não tem gente, aqui eu vou fazer um estrago ou não. Ele simplesmente se expressa. E, infelizmente, nós temos pessoas ali, né? O Rio Grande do Sul é um local que a sua localização, a sua geolocalização já é problemática. Nós temos registros de grandes enchentes já desde 1897. Nós tivemos em 1905, 1912, 1915, 1926, 1941, foi a maior de todas. Inclusive, Porto Alegre ficou debaixo d'água. Não tão, não como dessa vez, mas praticamente 20, 30 centímetros diferentes. Então, no 1841, foi muito calcigante. E o problema é que o governo não faz nada, sabendo que, num estado em que é suscetível a ter esses problemas de enchente, deveriam ter mais... Agora, essa questão de fazer alguma coisa, né? Porque, veja bem, um tsunami, por exemplo, que pode acontecer a qualquer momento, tá? Ou como uma guerra nuclear, já é outra coisa, né? Mas os eventos da natureza, a gente não tem como... Ah, pode, né, tipo, fazer... ter uma ideia do que pode acontecer. Quando eu cheguei aqui na Serra Gaúcha, que foi no ano passado, em setembro do ano passado, tava acontecendo, houve, né, naquela época já, uma primeira enchente. Porque, aqui na Serra, logo que eu cheguei aqui, houve um... Como é que chama aquilo? Um tornado, alguma coisa assim, uma tempestade que aconteceu na Serra. E já pegou aquilo, se eu não me engano, pegou o Vale do Taquari lá, já derrubou uma ou duas cidades lá, né? Já era um prenúncio. E no final do ano, de novo, e agora, recentemente, de novo. Então, quer dizer, por mais que o ser humano ache, pense que está preparado, aí, daqui a pouco, vem uma coisa que derruba tudo. Então, ele tá mostrando aqui, tá falando, tá nos mostrando, né, que quem tiver ouvidos para ouvir, que tome as suas providências, né? ...investimentos para que houvesse uma proteção nesses casos, que não é um caso à parte, sim, já houveram grandes, grandes enchentes no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, a ideia, né, a ideia de fazer esses cortes aqui, é justamente começar a trazer material, que é material que eu vejo de forma, assim, até bastante abundante. Eu não vou dizer que eu concordo com tudo que foi dito ali, né, Seria uma temeridade dizer isso. Mas eu vou trazer os pontos principais da entrevista, né, do podcast, aonde eu vou estar fazendo alguns esclarecimentos, ou colocando a minha visão em relação a isso. E eu espero, eu desejo que vocês aproveitem bem todo esse conteúdo, tá? Vou deixar o link do canal e do vídeo, e eu vou pedir já desculpas antecipadamente aqui, porque eu, sinceramente, eu, nessa confusão toda que tá aqui na minha casa aqui, eu acabei, claro que foi um pouco de, um pouco não, né, foi desorganização minha, mas eu vou deixar o link desse vídeo aí, só que eu não tenho certeza se é esse, então vocês me desculpem, mas o link do canal também. Daí vocês dão uma filtrada lá, e vem aquilo que vocês interessam mais. Se você gostou do vídeo, ficou até aqui, deixa um comentário, deixa um... Oi, tô falando, sei lá, de Portugal, tô falando de Belo Horizonte, tô falando... Deixa um comentário qualquer, tá? Deixa um joinha, tá bom, né? Se o que você puder fazer pra ajudar o canal, no crescimento do canal, eu agradeço. Se puder compartilhar, se inscreva no canal, tem muita gente que assiste os vídeos e não tá inscrita no canal. Agradeço de coração, tenham todos uma boa semana, já estamos já no final da semana, né, já é quase final de semana aqui, já, hoje é quinta-feira, dia 13, né? Então, é isso.